Boa tarde, Nova York! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Grande Maçã. Hoje eu não tô sozinho. Tô aqui. Por favor, cadê o seu bilhete? Bilhete, por favor. Um bilhete, por favor. Prazer, Grande Maçãs. Pois é, gente. Estamos juntos aqui. Finalmente vocês já pediram esse encontro. Já avisou que tava vindo pra Nova York? Avisei que tava vindo pra Nova York. Ah, então os nossos cinco seguidores, aqueles que gostam de acompanhar canais de viagem. Os viajantes, os viajantes. Exatamente. Eles me mandaram mensagem. Encontra com o Nilson. Estão aqui, atendendo pedidos. Eu trouxe o homem aqui pra trabalhar um pouquinho nas férias. Você vai ficar quanto tempo aqui, Nilson? Quatro dias só em Nova York. Sabe quando ele chegou, gente? Conta pra eles. Hoje. Chegou agora. Acabou de chegar. E já desembarcou aqui na Grande Maçã. Eu nem deixei, só deixei as malas. Eu nem subi pro meu quarto e já vim encontrar o Jai. Nossa, gostei. Esse é o seu nível de importância aqui na Nova York. Que bom, que bom. Mas, ó, seja bem-vindo sempre. Foi um prazer. Eu quero que você volte sempre pra Nova York. É a segunda vez do Nilson aqui. O Nilson tem um canal muito bacana. Me serve de inspiração por um motivo muito simples. O Nilson coloca vídeos sobre viagens que ele faz no mundo inteiro. Em Orlando, principalmente, que é o seu lugar. Você vai mais, né? Sim. Quantas vezes por semana você coloca vídeos no seu canal? Todos os dias. Sentiram? Tem vídeo novo lá todo dia pra encher o saco dos viajantes. Por quê, então? Entenderam por que ele é a minha inspiração, gente? Vocês que sempre me cobram... Faz mais vídeos, Jaime! Coloca mais vídeos no YouTube! Eu vou tentar, gente, pegar um pouquinho. Deixa eu passar aqui o meu braço aqui pra ver se eu consigo captar. Se eu consigo pegar esse ritmo do Nilson. Que nem nas férias ele tá descansando. Ah, mas no ritmo de Nova York também não é fácil, não. Não é fácil. Você também morando aqui. Essa cidade é elétrica. E por que a gente tá nessa cidade elétrica? Eu resolvi fazer aqui uma tag. Que o Nilson tá estreando essa tag na Grande Maçã. Sabe qual é o nome da tag? Qual é a tag? A Grande Maçã. A Grande Maçã. Agora sim, a gente tá completo aqui. O time completo, o Nilson, o Jaime e a Grande Maçã. Então é o seguinte, já viu as perguntas? Tudo ok? Topa responder? Muito. Tô honrado de ser o primeiro. Então vamos lá, roda a vinheta. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Estou aqui com o meu iPad. E eu quero saber por que Nova York. Essa pergunta é fácil de responder. Eu acho que Nova York é tudo. É o resumo de tudo. É uma cidade que tem absolutamente tudo. Não importa a sua tribo. Não importa de onde você veio. Não importa o que você goste de fazer. Aqui tem tudo. Comida excelente de todos os lugares do mundo. Nova York é a maior cidade do mundo. É um dos maiores destinos turísticos do mundo. Eu acho que não tem como não se apaixonar por uma cidade que é tão completa. E tem de tudo pra todo mundo. É espetacular. É muito bom vir pra cá. E por que não Nova York? Por que não Nova York? Nova York. Olha, eu acho que eu só não escolheria vir pra Nova York se eu não quisesse agito. Porque eu acho que Nova York nunca para. Ela tá sempre em movimento. Tá sempre muito elétrica. É impressionante. Então assim, se você quer descansar, você quer ir pra praia, você quer ir pra montanha, eu acho que Nova York não é o melhor destino. Mas se você quer qualquer outra coisa, eu acho que Nova York é um excelente destino pra você. Próxima pergunta. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você lembra de Nova York? Nova York? Cara, Natal. Natal em Nova York. Aquele Natal com luzes piscando. Cidade toda iluminada. Cidade toda iluminada. Neve caindo. Eu acho que de metrópolis pelo mundo, nenhuma cidade simboliza mais o Natal, as épocas de final de ano como Nova York. A cidade fica linda. Claro que é muito linda durante o resto do ano. Mas no Natal, com neve, com tudo iluminado, aquela pista de patinação do Rockefeller Center, é a cidade perfeita. É verdade. Boa, boa resposta, Nilson. Uma música agora. Ah, cara, claro que tem Frank Sinatra, é óbvio que quando você pensa assim, mas tem uma música que eu adoro, que é do LCD Sound System, que é New York, I love you, but you bringing me down. Se você ainda não conhece... Traduzindo, pra quem não sabe inglês. É, Nova York, eu te amo, mas você me desapontou. Alguma coisa assim. É uma música super romântica, que conta a relação das pessoas com a cidade de Nova York, meio de amor e ódio em alguns momentos. Estão ouvindo aí no fundo, gente, é realmente uma música calma. Eu confesso que eu não conhecia, mas... Apresentei a música pro dia. É, é, gostei. Gostei, gostei. Ó, sobe o som, DJ. Sabe cantar alguma coisa? Like a death of the heart. Jesus, where do I start? Mas vou continuar então com a nossa tag, que é o que interessa. Estreia aqui da tag com o Nilson, do canal Um Bilhete Por Favor. Um filme. Agora um filme, gente. O movie tour tá rolando, né? O Nilson participou hoje do tour da Grande Maçã, que é um tour de filmes e séries. Então eu falei, eu tenho que incluir também na tag da Grande Maçã, ó. Um filme. Esse cara é uma enciclopédia de filmes em Nova York. Não sei como é que ele decora tudo isso. A gente passou aqui quatro horas passeando pela cidade. Ele responde todas as dúvidas, decorou tour. Foi que tour incrível, sério. Agora não vale então dizer um filme que a gente viu hoje aqui durante o nosso movie tour. Não, tem que ser. Não, mas tem que ser. Tem que ser o filme que eu vi aqui no movie tour. Eu já até sei qual é, gente. Eu imagino. Me esqueceram de mim. Sabia, sabia. Eu sou louco por esse... Eu gosto de Natal. Eu gosto de Nova York. É verdade. Eu gosto de Esqueceram de mim. É verdade. Cara, Esqueceram de mim é puro Nova York. Quando eu vi Esqueceram de mim dois perdidos em Nova York, o Kevin chegando na cidade, depois a família, eles terminam com o Natal. As cenas do Central Park, Nova York. Nossa, eu me lembrava daquelas cenas do Natal no final, né? No final do Rocafell, eles se encontram com a mãe. É sensacional. Todo ano passa esse filme na TV, né? Na época do Natal. Não, pra mim, no dia de Natal, é ler lá em casa, assistir Esqueceram de Mim. Virou tradição? Antes de Ceia de Natal, tem que assistir Esqueceram de Mim. Vocês botam lá a fitinha ou DVD, sei lá? Olha, eu baixei no computador, já fica lá o ano inteiro. A gente só toca uma vez no final de ano. Então tem a ver, realmente, não tinha que ser outra resposta pra você agora. Não, essa foi fácil pra mim. Um filme pra você Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim. E pra você que tá acompanhando agora essa tag, escreve aqui embaixo nos comentários, né? Vamos saber, depois a gente vai ler. Tem tanto filme bacana aqui. E de repente tem filmes que a gente nem lembra, né? Que foram rodados em Nova York. Então deixa aqui a opinião de vocês. Próxima pergunta agora, eu quero saber do Nilson. Uma personalidade que representa bem esse estilo New Yorker de ser. Estilo New Yorker. Olha, tem um YouTuber muito legal, um criador de conteúdo muito legal, que eu, como criador de conteúdo, sou apaixonado pelo conteúdo dele, que é o Casey Naistat. Ele mora aqui em Nova York, ele é criado e viveu a vida toda aqui em Nova York. E eu acho que ele representa muito o estilo de vida de Nova York. E fez daily vlogs durante anos aqui, né? Durante anos. Parou a pouquíssimo tempo. Ele passou dos daily vlogs, continua postando vídeos mais diariamente. Foi o cara que me inspirou a fazer daily vlogs, a publicar vídeos todos os dias. Mas eu acho que assim, ele inspira muita gente, um estilo de vida dinâmico, uma coisa muito criativa, uma veia criativa, que eu acho que é Nova York. É uma cidade que se reinventa a cada dia, tem sempre coisa nova. E eu acho que Casey representa muito, pelo menos pra mim, pra minha geração, representa Nova York total, assim, o estilo de vida e como o novaiorquino mesmo vive. É muito bacana. Tinha que ser, né, gente, essa é a resposta. Vindo de um youtuber, um local agora. Pode ser ponto turístico, um local que pra você simboliza bem a cidade. Olha, Nova York é cheio de pontos turísticos muito reconhecíveis. Eu só quero que você me diga um só. Aí eu tenho que ir na primeira imagem que vai na minha cabeça. Estátua da Liberdade. É claro que eu até gosto de outros pontos turísticos de Nova York, mas quando pipoca na cabeça Nova York, a primeira coisa que vem é a Estátua da Liberdade. É o símbolo de Nova York. Porque foi a primeira coisa que os imigrantes riam quando chegavam aqui. É verdade. Devia ser a primeira coisa que a gente devia ver quando chegasse de avião aqui. Porque dá uma coisa, assim, ver a Estátua da Liberdade. Você meio que diz, estou em Nova York. E ainda tem gente que vem pra Nova York e fala assim, ah, não faço questão de lá não, gente. Ah, não, não. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição pra vocês, aqui no card, que é um vídeo especial que eu fiz lá, mostrando todos os pontos do passeio, desde a chegada lá. L. Island. L. Island é impressionante, que é o que o Wilson tava falando, né, dos imigrantes. Que é, tá incluído nos 18 dólares. Gente, você paga 18 dólares. Ó o barulho, ó o barulho. Isso é Nova York. Já faz parte da trilha sonora da cidade. Tem 18 dólares, você paga por um bilhete, você tem direito a ir em duas ilhas, e ainda tem gente que fala, ah, não precisa, vai lá, dá uma olhada de longe, já tá, já basta. Tem que pesar lá. L. É muito mais do que só tirar uma foto na frente, assim. L. É, eu também acho. L. É um lugar lindo, você tem a skyline de Nova York, de lá, da ilha, é a Liberty Island, né? L. É. L. Muito bacana. Dá uma olhada aí no vídeo de Jaime e não perca esse passeio, porque é muito legal. L. Eu também acho. As pessoas falam, ah, eu quero economizar, tudo bem, mas economiza com outras coisas, então, gente. Você vai economizar 18 dólares? Isso é economia? Tudo bem. Eu acho que a única exceção é quem vem passar dois dias em Nova York, eu vou passar um dia, dois dias, e fala que tem que economizar tempo. Aí tudo bem, porque você leva algumas horinhas ali pra chegar na ilha, visitar as duas ilhas, né? Você leva metade de um dia, digamos assim. L. Tem que fazer as suas prioridades. L. É, aí eu até entendo, mas pra quem quer economizar só grana, 18 dólares... Tem tantos outros passeios em Nova York que são mais caros, né? Os observatórios, você paga 35, 45 dólares, 40 dólares, né? L. Não é um passeio caro, e é como o Nilson falou, que você fecha o olho, você lembra da Estátua da Liberdade. L. Tem que ir. L. Eu sou o maior defensor, gente. Eu acho um absurdo. L. Já não tá falando pra você ir? L. Pois é, gente. Olha, os meus pais, eu vou confessar uma coisa pra vocês. L. Os meus pais vieram aqui na época do Furacão Sandy, eu já morava aqui em Nova York em 2012, e eles não puderam ir até a ilha porque a ilha ficou fechada durante quase um ano por causa dos estragos do Furacão. L. E o que é que aconteceu? L. Para quem queria conhecer a Estátua da Liberdade, como era o caso dos meus pais, a gente teve que fazer aquele passeio gratuito da balsa que atravessa pra State Island, que é uma outra ilha, né? Que é como se fosse aquela balsa da ponte que atravessa Niterói, Rio Niterói. L. Aquela balsa é gratuita, você vai lá de 5 em 5 minutos. L. Mas, gente, eu fui lá, eu posso dizer... L. Não é a mesma coisa. L. Não é igual, você fica longe. L. Meu pai teve que colocar o zoom da câmera, né? L. Para poder fazer a foto da minha mãe com a estátua no fundo, a estátua ficou desse tamanhinho. L. E eu vejo nos blogs que tem por aí as pessoas dizendo, ah, vai lá na Kelly Ferry que tem, gratuito, que já dá, é a mesma coisa. L. É a mesma coisa? L. Não pega a dica de turistão, não. Pega a dica aqui, ó, quem mora, local, vai nessa. L. E eu fiz os dois passeios, então eu posso dizer de carteirinha. L. Eu falei que eram oito perguntas e a pergunta final... L. Eu quero que você me diga, quero ver quem vai responder certo essa pergunta. L. Começa hoje essa tag. L. Mas se eu errar, você não vai falar? L. Não vou responder. L. Que absurdo! E se eu acertar de primeira? L. Eu quero que você me digue o que você acha, por que que Nova York tem esse apelido aqui, ó, de A Grande Maçã, Big Apple. L. Eu recebo muito essa pergunta, você sabia? L. É? L. Toda semana... L. Eu tenho curiosidade sobre isso. L. Eu também tenho curiosidade sobre isso. L. Eu tenho um chute assim. L. Eu tenho um chute assim. L. Eu tenho um chute assim. L. Responde logo, responde logo. L. Ah, pediu, porque quando eu criei o canal, eu tava morando na Europa e viajava muito de trem pra conhecer os lugares. L. Então, pra viajar de trem, eu comprava um bilhete, eu chegava no lugar e pedia um bilhete pra Roma, por favor. L. E aí, quando eu fui criar o nome do canal, eu falei, já que eu vou viajar de trem pra conhecer o mundo, eu vou sempre pedir um bilhete a mais pra próxima viagem. L. Aí virou um bilhete, por favor. L. Perfeito esse nome, super criativo. L. Agora eu já sei. E agora eu quero saber se você sabe por que eu criei o canal e coloquei o nome de A Grande Maçã. L. Por quê? L. Que é a pergunta que eu mais recebo. L. Caramba! Eu adoro esse nome, A Grande Maçã. L. Tem alguma coisa a ver com se antigamente Nova York era um grande pomar de maçãs? L. Será? Será que tem gente? L. O que vocês acham? L. Você vai me deixar na mistério, né? L. Essa é a sua resposta, né? L. Essa é a minha resposta. L. Perfeito. Você deixa aqui embaixo seus comentários, você fala, você acha que o Nilson acertou? L. Você que acompanha a história de Nova York, eu tenho tanta gente que é apaixonado por Nova York, a Grande Maçã é o ponto de encontro dos apaixonados por Nova York, então vai ter muita gente aqui comentando. L. A galera deve saber muito mais do que eu, eu sou um noob de Nova York. L. Mas gente, independente se o Nilson acertou ou não, eu queria então que vocês assistissem aqui esse vídeo. L. E terminando agora aqui o vídeo, vai lá no canal do Nilson, tem um vlog que ele fez hoje durante o nosso encontro, nosso passeio. L. Ativa as notificações do canal, eu super recomendo, porque eu acho que assim, além de tudo, vocês estão vendo que é um cara super bacana, L. Se expressam muito bem, que eu acho que isso é fundamental no YouTube, tem tanta gente no YouTube com canal que não consegue nem se comunicar direito, né? L. E você tem isso assim, que eu acho que é o seu carro chefe. L. Eu acho que é porque eu adoro compartilhar as minhas viagens com todo mundo, eu gosto de trazer todo mundo pra minha próxima viagem, então é uma sensação muito gostosa de fazer isso. L. É, eu também acho isso, acho que é o principal, porque é o que move a gente, né? L. A gente não é nem um pouco egoísta, a gente gosta de dividir, de compartilhar. L. É, e é o jeito que eu encontrei de compartilhar é com o vídeo, e vocês vão ver a minha visão de como foi o tour de hoje com a Grande Maçã, só lá no meu canal, vai lá. L. De vez em quando eles se afastavam um pouco do grupo, gente, pra fazer umas imagens, até eu tô curioso pra ver. L. É, nem ele sabe o que eu falei do tour, foi a minha análise. L. Então tá, eu só vou saber quando o vídeo for pro ar. L. É isso aí. L. É isso, gente, eu queria então me despedir, deixa aqui o seu comentário, se inscreve na Grande Maçã, tem tanta gente, eu fiz um levantamento nisso, muita gente assiste os vídeos e não é inscrito no canal. L. Tá aqui embaixo o botãozinho vermelho, se inscreve, porque aí você não perde nenhum dos vídeos novos e vai virar um expert de Nova York como o Jaime. L. Nossa, e vai lá depois no bilhete por favor, o link do canal do Nilson tá aqui embaixo, Nilson Júnior estreando com o pé direito o nosso novo quadro, a nossa nova tag aqui da Grande Maçã. L. Me chame quando quiser, eu corro aqui, Nova York, me chama que eu tô aqui. L. Fechado, a gente se vê no próximo vídeo, eu não quero perder vocês de vista de jeito nenhum. L. Fui! L. Fui! E aí